Olá, estamos de volta com as notícias do governo federal. Atenção, termina hoje o prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda 2016. Exatamente às 11 horas da noite, 59 minutos e 59 segundos no horário de Brasília. O serviço de envio do documento vai ser interrompido. Quem perder o prazo deve pagar multa de no mínimo R$ 165. O valor pode chegar a 20% do imposto devido. Conforme o último balanço, R$ 24,5 milhões de declarações foram enviadas, de um total de R$ 28 milhões. Hoje de manhã, a presidenta Dilma Rousseff assinou medida provisória que prorroga os contratos de médicos estrangeiros e formados no exterior no programa Mais Médicos. Vamos ao vivo conversar com o repórter Ney Pereira, que traz essas e outras informações. Ney, boa tarde. Boa tarde, Jaime. A presidenta Dilma não tem agenda oficial nesta tarde e já retornou ao Palácio da Alvorada. Pela manhã, a presidenta assinou uma medida provisória que prorroga os contratos com os médicos estrangeiros e brasileiros formados no exterior no programa Mais Médicos por mais três anos. Ela fez uma avaliação positiva do programa. Hoje, nós chegamos, como já foi mostrado, a 18.240 médicos em atividade em 4.058 municípios e 34 distritos indígenas. Uma das questões mais dramáticas eram as notícias sistemáticas de indígenas, sendo, não tendo garantia de tratamento e chegando até a haver mortes quando se refere ao tratamento das populações indígenas do nosso país. Hoje, nós temos todos os distritos indígenas cobertos e beneficiamos 63 milhões de pessoas. Nós sabemos que, ano a ano, as evidências de que o Mais Médico é um programa que vai se transformando, sobretudo, numa política de Estado, se concretizando como um desdobramento do Sistema Único de Saúde e se afirmando como tal, é o que vem acontecendo. No discurso, a presidenta também disse que a sua luta não é para preservar o mandato, e sim para preservar as conquistas históricas dos brasileiros. A minha luta, como hoje aqui, é para garantir e preservar conquistas históricas da população brasileira. Conquistas históricas da população brasileira, como é o Mais Médicos, como é o SUS. E para garantir que a democracia tenha um sentido substantivo, eu tenho clareza que é muito importante que a gente perceba que conquistas sociais, programas de crescimento e ferimento à democracia estão sendo praticados nesse momento no Brasil. Acredito que ter clareza disso é algo que nós devemos para o presente e para o futuro, porque eu tenho certeza que a democracia será sempre o lado certo da história. E a comissão do Senado que analisa o pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff ouviu hoje o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, e a ministra da Agricultura, Cátia Abreu. Eles falaram em defesa da presidenta. O advogado-geral da União defendeu que o processo de impedimento só pode ocorrer em casos excepcionais. Não é qualquer desrespeito à Constituição que pode gerar impeachment. Não é qualquer situação de violação ou de colisão com as normas constitucionais que pode gerar impeachment. É um atentado à Constituição. É uma ação que atinge os eixos centrais do Estado e da sua estrutura. É uma ação que atinge princípios sensíveis, sem os quais o Estado democrático de direito não consegue se manter. É por isso, nessa situação extrema, que a Constituição diz. Bem, neste caso, pode haver um impeachment. Este processo de impeachment não está sendo realizado desconformidade com a Constituição. Não há crime de responsabilidade. Houve um pretexto. Houve uma flagrante ilegalidade desse processo no período em que ele se faz realizar na Câmara. E é por isso que digo, em se consumando um impeachment nesses moldes, efetivamente haverá um golpe. Já o senador Humberto Costa, líder do governo no Senado, disse que os juristas que defenderam o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff não apresentaram nenhuma prova de crime de responsabilidade e só demonstraram a fragilidade na peça acusatória. O senador acredita que o governo vai conseguir os votos necessários para barrar todo o processo. O Senado é uma casa com menos integrantes, é possível aprofundar mais os temas. Muitos deles têm experiência administrativa, sabem que essas acusações contra Dilma não têm sustentação do ponto de vista da gestão administrativa e eu acredito que podemos sim ter os votos para evitar esse impeachment. Os juristas que aqui compareceram, na verdade, não apresentaram nada que comprovasse a responsabilidade da presidenta Dilma em qualquer crime de responsabilidade. Ao contrário, fizeram discursos políticos, fizeram afirmações ideológicas e demonstraram uma fragilidade muito grande da sua peça acusatória. Eu acho que para a defesa foi muito bom. A questão das suplementações orçamentárias, por meio de decretos, elas foram previamente autorizadas pelo Congresso Nacional, elas não ferem a lei de responsabilidade fiscal e nós vamos demonstrar isso. Brasil e Peru firmaram um acordo de ampliação econômica e comercial que estabelece a liberalização de serviços, abertura de mercados de compras públicas, além de investimentos nos moldes dos acordos de cooperação e facilitação de investimentos que já foram assinados com outros países da América Latina e da África. Esse foi o primeiro acordo internacional de compras governamentais firmado pelo Brasil. A partir disso, as licitações peruanas de bens e serviços passam a estar automaticamente abertas para as empresas brasileiras, assim como as licitações brasileiras estarão abertas para as empresas peruanas. Começa oficialmente amanhã a campanha nacional de vacinação contra a gripe. É o dia D de mobilização em todo o país. Devem tomar a vacina crianças com idade entre 6 meses e 5 anos, gestantes, mulheres com até 45 dias após o parto, idosos, pessoas com doenças crônicas e profissionais de saúde. O Ministério da Saúde tem como público-alvo um total de 49 milhões e 800 mil pessoas. A meta é imunizar pelo menos 80% dessa população considerada de risco para complicações por gripe. Desde o início de abril, o governo federal envia doses aos 22 estados que decidiram antecipar a vacinação. Mais de 30 milhões de doses já foram entregues e mais duas remessas vão ser enviadas aos municípios. Povos indígenas, pessoas privadas de liberdade e funcionários do sistema prisional também estão entre os grupos que vão receber a vacina. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também em nossas redes sociais, no Twitter e no Facebook. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades do Executivo Federal.